Só pra deixar bem claro nesse... Eu sou muito bom, né? Eu sou muito puta aqui. Não, mas agora é sério. É... Cara, por que é tão difícil falar com a porra do contado? Agora, gente, só pra deixar bem claro, eu e o Felipe não é retardado. Eu só tava meio louco, tá? Nessa cena aqui, nesse bagulho. A gente não gosta de palavrão, não vê esse vídeo. Mas o vídeo tá engraçado porque é dois retardados jogando mesmo Minecraft. E a gente não é retardado, tá? É só nesse vídeo que a gente é retardado. Achei meio bosta. Vila ruim, cacete. Olha que vila ruim. Olha que bosta de vila. Olha isso. Olha isso. Olha mapa mundi. Como faz? Eu jogo mapa aqui? E papel. Papapapapé. Pega cana. Não, tipo, eu jogo a cana no baú. Você faz com a cana. Ai, que doido. Olha o Steve ali, galera. Mano, por que que... Ah, velho, que cringe. Pra mim, eu tô de coisa. Sério? Fica o terceiro aí. Ai, que cringe. Por que que pra você não... É cringe. Eu não sei, velho. É porque você é cringe. É do Steve também. Ah, bugou. Bugou, 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 porque tu é biri, bicho, achei. Agora eu tinha os Steve. Pra mim, eu sou eu, né? Eu também, sou eu. Eu sou eu. Eu tô feliz. Não, mas você nem se vê, seu merda. Eu me vejo, sim. Aqui, ó. Vai jogar assim? Duvido. Nossa, o cara não falou isso. Duvido. Nossa, gente. Galera, quem jogou pra mais um vídeo? Não, tem que jogar assim, então. Galera, joga aqui. Vamos minerar aqui, galera. Calma aí, galera. Eu vou pegar a cana, eu vou pegar a cana, eu vou pegar a cana, eu vou pegar a cana. É, eles pediram, é tudo travato. Galera. Tá duro, tá duro. É muito bom que dá pra salvar se alguma coisa acontecer. Sim. Você tá de fone? Eu tô, então vai ter áudio. Que isso? Agora eu tô bracinho, ó o bracinho. Você quer meu fone aqui? É, você tem que baixar. Tô com fome. E a carinha é dessa. Adorei. Eu só queria ser o iodão. Eu só queria ser o iodão. Eu tô quebrando com a força da mente, Pedro. Opo. Quebre, agora, quebre, agora, agora, quebre. Quebre. Filha da puta. E eu, enquanto eles, eu tô lá, né? Pra morrer. E enquanto eles, eu tô lá, vou morrer. Eu vou morrer. Filha da puta. Eu vou peidar. E vou peidar. Eu vou peidar, cara. Ah, bom. Nossa, mas aí é bugado, né? Esse jogo. Tem uma bruxa aqui, Pedro. Esse jogo é bugado, né? Ai! É. É o planaldo do meu pau do alto. De novo esse negócio. Ai, meu Deus! Eu tô com o cara de zumbi! Corre, cara! Fudei! Eu vou fuder o Felipe hoje. É hoje que eu vou fazer a pegadinha do século. Calma aí, galera. Calma aí. Aquilo é novo. Já achou um negócio bom. Minha correca? Aquela cara. Galera, digita aí na hora de botar a Cid Francis. É a melhor fa... Que legal! Agora vem. Agora segue o pai. Ah, mas vai morrer e vai cair na lava. Agora segue o pai. Agora segue o pai. Ah, mano, o cara acaba por um bloco. O que é que eu acho? Esse filho é do marco. Eu tô precisando da árvore. Não sei nada. Eu não consigo enxergar! Aí! É crejante! Eu não consigo... Pera aí, eu já deso. Eu não consigo... Pera aí. Vamos ver. Eu não consigo enxergar nessa porra! Eu quero enxergar! Eu já deso! Eu quero o oco, meu Deus! Eu me mata! Calma! Calma, você tá muito brava! É isso que... E quer dizer, onde tem essa árvore, Embaixo vai ter uma caverna de... De... Fudeu! De mato? Aham! Galera! Vem agora! É o lugar dos maconhas? É! Carai, que foda, galera! Só que é muito baixo, a gente tá na camada 52. Aí eu tô fazendo isso aqui porque normalmente é uma puta caverna. Eu tô com medo de morrer. Eee, bobão! Ih, quebrou o pênis! Deu pra ouvir daqui, galera! Ai, cri cri! De terra! Terra com raiz! Ai, filho de uma puta! Trollagem na Tifane! Oh, caralho! Não, é pedra! Ih, tamo chegando, eu acho! Essa pedra não é normal, não! Não, é nova também, mas é... Não quer dizer que você tá perto, não! É só uma pedra! Eu tô com medo! Eu tô chegando porque eu tô... 4D! 4D! Ih, o cachorro! Cris, filha da... Tem água aqui! Mano, isso caiu do lado da água! É sério? Tem água aqui! Ai! Cara, nem tô... Não, não, não! Não se entende! Não, filha da puta! O cara é muito ruim! Não me acerte! Eu não tô enxergando! Pum! Peguei! Graças a Deus que a gente fez dois por dois, velho! É verdade, então! Nem vou te ajudar, então! Vai se fuder! Agora me bota água! Aonde você tá? Olha pra cima! É onde tem um buraquinho gostoso! É tipo, eu tô exatamente onde tem um buraco... Isso aí! É isso mesmo! Bota essa porra! Não, calma aí, calma aí! Eu vou cair! E o cara caiu errado ainda! Por que ela vai pra baixo? Vai tomar no cu desse jogo! Reto! Mar! E aí? Filho de uma puta! Para, caralho! Eu vou morrer! O que que se faz com uma coisa até... Eu tô com a perna quebrada! Olha a minha... O que que se faz com uma coisa... Não! 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 Eu tô sem estamina! Eu vou ter que subir pra ele! Eu vou cavar um buraco! 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 Cava um buraco! Galera, gostaram da minha nova casa? Ai, gente! Esse jogo é de terror! Eu não sabia! Ai, galera! Ai, galera! Eu tô mandando o quê? Cadê minha madeira? Mano, se eu levar um de dano eu morro! Essa é a moral da história! Olha o cara dele! Ele já vira minha salvação! Por que eu não enxergo! Nessa desgraça! Eu não sei onde eu tô! Sai! Sai da minha house! Ai, amém! Graças a Deus! Venha me salvar, meu herói! Que fio de bichos! Cara, ele tem pau duro, hein? Que ele morre! Meu Deus do céu! O outro tá com... Ele roubou minha madeira! Que desgraçado! Ai, meu Deus! Meu herói! Agora vamos... Ai, gente! Eu estou com fome! Eu levo uma flechada! Eu tô com... Ai! Ai! Calma aí! Eu vou pra... Tu tampou aqui! Quebra! Quebra! A gente vai morrer afogado! Sobe! Eu tô subindo! Aqui tem ar! Não tem não! Aqui tem! Vou morrer! Sobe! Eu não tô enxergando! Olha a tela! Eu não tô enxergando! Eu não tô enxergando! Eu soubeu tudo! Eu não tô enxergando! É pra... Socorro! Mano, vai tomar no cu! O que foi o retardado que eu botou bloco aqui, velho? É porque eu tinha que subir! Eu quebrei! Eu quebrei! Sai, sai, sai! Vai ter mais bloco aqui, velho! Vai tomar no teu cu, caralho! Aqui dá pra respirar, ó! Eu vou morrer! Não dá pra respirar! Não dá! Morri! 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 Era só ter tu quebrado! Eu não tô enxergando! Puta que pariu! Esse jogo é uma merda, velho! Essa terra é mais dura que Obsidian! Mas eu quero te dar as coisas, furo! Vou pegar madeira primeiro! O que é isso? É minha base! O cara já esqueceu! Eu não sei fazer tudo o que é! Eu vou fazer a casa, galera! Casa de bloco! Tudo bloco só lindos! Eu vou fazer como se fosse obra de arte, tá ligado? Que lindo, gente! É um tachura! Parece uma base! Não dá tachura de bosta! Tristeza! Parece uma base muito gigatônica! E a porta vai ser de lado! Vamos ver se ele sabe! Peraí, ô burro! Me dá a última! Então, porra! A gente tem que pelo menos pra defender... Nossa, eu não consigo quebrar! Ô, coisa dura! Aí, agora a gente vai estar pronto! Pronto! Eu só precisava de uma porta 3D, mano! Ai, ai! Deixa seu like, galera! Não, aqui, ó! A pessoa acha que tá normal, ela! Tá vendo? Você acha que acabou? Aí você chega... Uuuu! Ah, então eu já tenho uma cama aí! Só vou pegar uma! Eu... Tu viu? Ô! 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 Jutuque! Sai, filho da puta! Eles quebram a porra! A gente vai vir na minha casa! É zombi! Apocalipse zombi! Ai, que sorte! Você vai ser da direita e da esquerda! Ô! Ai, não! O que? O que? Não bota a minha porta! Filha de uma puta! A cobertão na minha bunda! Você vai me matar uma vez! A gente vai dormir! Você vai me matar! Tá vindo uma areia ruim! Ah, vai tomar! Ah, amor! Toma! É tudo na minha cabeça! Caralho! Que bando de filha da puta, mano! Vai tomar! Yes! Ganhamos, galera! Tivemos no próximo episódio! Pronto! Temos o Jorginho aqui! O Lilo! O Lilo! O Lilo tá na minha cama! Ai, Lilo! Você me trai! Vai rápido! Vai rápido! Antes que ele venha! Puta! Não! Não, Lilo! Eu tô zoando! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Pega meu espelho! Esse Lilo! Ela nem vai ver! Ela nem vai ver! Porra! Vai tomar no cu, caralho! É massa, porra! Eu vou usar um carvãozinho! Vai, galera! Não vai fazer mal! Enquanto você olha pro meu... Ele acha que é... Ele é... Ele sabe... Ele é... Ele acha que sabe abrir porta aqui! Dombão! Bindão! Dombão! Essa casa vai ser melhor! Sai daí, filha da puta! Ai, come! Cris! Ai, eu tô muito cedo, mano! É normal! Ai! Nossa, que susto, gente! Como que eu vou explicar aqui? Como se fosse o problema da Georgina! Georgina... Não! Manda fogo! Para com essa porra! Para com essa porra, porco de merda! Quando eu vou ajudar o Felipe... Ai! Ai! O Bob zumbi! O Bob! O Bob! Socorro! Eu tô descendo! Socorro! É que essa escada é meio lenta! Galera, que grande que é, né? Galera, essas duas... Minecraft diamante! Eu não sei porquê! Eu pensei em Minecraft na hora! Não consigo pegar! Por que eu não consigo pegar? Prioridades água, Bento! Ai, gente... Eu vou procurar mais diamantes! O que que aconteceu? Quebrou o chão? Porra! Você quer quebrou o próprio chão? Ai! Ai! Eu preciso de você! Como? Na minha cama! Conseguiu fazer a escada? Daqui onde eu tava sim, mas aí agora... Agora... Isagora... Isagora Pinto! Nossa, que legal, galera! Eu subi isso aqui, hein! Puta que pariu! Que cagado! Eu não sei nem onde é frente e atrás! Mas... Pelo menos dá pra ir ao tomate! Porra! Ah! É você! É isso aí de mesa? Ou se ele quebrar a nossa casa... Você vai quebrar a minha casa! Ai, peraí! É muito... Caos! Nunca quebrarei nossa house humilde! Porque eu uso... Que susto, cacete! Sai da minha casa! Não, meu porco! O meu porco! Pare! Pare! Não, não, não! Zé, calma, calma, calma... O porco... O porco... Pega a cenoura! Pega a cenoura! Eu vou dormir primeiro! Pega a cenoura! Eu vou dormir primeiro! Ele não vai, porque a porta é muito gorda pra ele! O CRIPPER! O CRIPPER! Mas ele vai segurar a porta pros bichos! Ele vai ficar... O porco vai... O porco... Vai pra lá, ô seu merda! O porco! Vai pra lá! O porco! O porco! O porco! O porco! Pega a cenoura, caralho! É que é muito grande! Caralho! Pega na amiga pica! Agora tu quer, né? Caralho! Ô, tá muito... Vou pegar azulejo! Caralho, que eu tô no ju... Caralho, que é fome! Cada vez ele fala de ju... Pfff... Credo, eu tô no ju... Eu vou salvar o vídeo, hein? Eu vou salvar o vídeo, Felipe! Morre, morre, morre! Você tem o escudo! Morre! Escudo! É que foda que eu vou tomar de vários aranglos! Hum! Ó! CRIGEEEEEEE! Sai, demônio! Ó, e argi... Argila! É na argila! Eu não vou comer o brilho! Caralho! Sai, sai, ó! Nada! Ele roubou minha casa! Ele roubou meu bloco da casa! Como que ele roubou minha casa? Batei! Como que ele roubou nossa casa? Filha da mãe, qual que é a casa que ele pegou? Ele pegou o bloco de... Não de terra, mas de terra, sabe? O bloco que é de terra com terra. Que isso aí? Ele pegou na minha terra... Que safado! E falou, vai, vai... Pelo menos tá mais legal do que antigamente, porque... Travou! Mano, que povo é essa? Ele deu um reverso! Você viu? Ele foi e ele... Respeita! Você não quer salvar? Você falou que ele queria salvar. Ai, game! Oh, my caralho! Ai, meu cu! Ai! Mas que caralho? Tá cheio de craft! Você tá cheio dessas coisas pretas, verdes... Ele ficou triste. Não, o porco! O porco! Filha da puta! Zé, o Jorge fugiu. Vai se foda, velho. O Jorge fugiu. Socorro! O Jorge quer entrar! O Jorge quer entrar! O cara... Tá tendo um caos. Tá tendo um caos. Socorro! Nossa, eu tô... Tem um crappers. O Jorge quase morreu, Pedro. Eu vi, ele queria voltar. Eu vou ter que voltar, galera. Porque puta que vai... Minha dona de casa tá fudendo minha casa, velho. Fudendo a gente que faz um zumbi. Gente, tá tendo um apocalipse. Bebe! Bebe! Você deixou... Eu vou quebrar mais a casa, então! Ganhamos, galera. Te vemos no próximo episódio.